Fala galera do Superação, beleza? Mais um vídeo aí com o Jonathan Gonçalves, né? Estamos aqui no povoado do Lope, gente. Isso mesmo, é um povoado que fica entre o caminho de Rio Real com o caminho de Tomar do Giru. Então eu estive aqui nessa pracinha aqui e conheci o seu Domingos ali, ó, que é daquele barzinho lá, tá vendo? A gente conheceu ele e conversando muito com ele aí, ele indicou pra nós uma pessoa que tá bastante necessitada aí de alimentos, né? Essa daqui é a pracinha de Tomar do Giru aqui, que fica no povoado do Lopes, né? E vamos lá conversar com o seu Domingos agora. Porque ele disse que tem uma pessoa bem necessitada aí, né? Precisando de alimentos, uma mãe solteira aí, passando bastante dificuldade. Então, é onde que entra o nosso trabalho aí também, ajudar os necessitados. Entrega de cesta básica, gente. Tô aqui, ó. Ah, de olho aí, ó. E o seu Domingos? Fala, seu Domingos. Um prazer ter te conhecido, viu? Ah, cara, igualmente. Você não sabe a minha satisfação em ver você ajudar as pessoas. Obrigado, obrigado. Entendeu? Essa criatura que irá receber essa seja de alimento, é uma pessoa que ela é mãe solteira, ela passa algumas dificuldades da vida. Portanto, foi essa pessoa escolhida. E outra, ela ainda não está nem sabendo. Vai ser surpresa, né? Vai ser surpresa. Ela irá saber no momento da entrega. Isso que vai ser legal, gente. Ela vai ser surpreendida aí com essa pequena oferta que a gente vai dar pra ela, né? Vamos favorecer ela aí ajudando com esses alimentos aí. A pessoa que o seu Domingos indicou aqui, né? É pouca coisa, mas é de coração, né? Então, a gente vai lá agora atrás dessa pessoa aí. Qual é o nome dela? Maria. A dona Maria, né? Mãe solteira aí, gente. A Joia aí, ó, dá um tchauzinho. Tchau, tchau, hein? Então, vamos lá, gente. De encontro a Maria pra fazer essa entrega aí, beleza? Foi a pessoa que o seu Domingos aqui, ó. Seu Domingos, um joia? Indicou para nós aí. Então, Domingos, fala um pouquinho pra ela aí o que aconteceu aí. Oi, Maria. Segunda passada, o Jonathan apareceu aqui, é... fazer um trabalho social, é um trabalho de ajudar as pessoas carentes. Ele pediu que eu escolhesse uma pessoa dessa comunidade e que tivesse necessidade. Claro, tem várias pessoas, mas eu escolhi entre essas pessoas e eu escolhi você. Uma coisa também que ele falou, pra eu não falar nada pra você, pra ser surpresa. Pra ser surpresa. Por isso, a gente tá aqui, é tudo seu. É assim. O trabalho que ele faz. Agora, passa a palavra pra Jonathan. Com muita satisfação aí, o canal Superação ajuda você com essa cesta básica, que a gente sabe, né, Domingos? Que nesses tempos difíceis de Covid-19, pandemia, realmente tem muitas pessoas passando necessidade. Então, é onde que a gente tem que pôr a mão na consciência e fazer um algo assim, algo simples, ajudar o próximo. O canal Superação, junto com todas as pessoas que colaboraram aí, estão te doando essa cesta básica aí pra você passar um tempinho aí, beleza? Dá só um tchauzinho aqui pra nós, né? Maria tá com vergonha? Eu agradeço bastante você, viu, Domingos? Valeu, Jonathan. De coração mesmo, eu agradeço você aí. Eu também que agradeço mesmo, agradeço todo o meu coração de escolher essa comunidade, entre outros, que eu sei que você vai escolher. Assim que tiver alguma necessidade, quiser aparecer aqui, pode ficar à vontade. O Lopes te recebe de braço também. Com certeza, com certeza. Eu vou estar mais vezes aqui no povoado Lopes. Então é isso, gente. Se inscreve no canal aí, ativa o sininho e estoura o botão do jóia, né, Domingos? Com tudo isso, Maria, fica com Deus, viu? E receba de coração mesmo, viu? Agradeço a todos os colaboradores aí, todos que doaram o alimento aí pra favorecer a Maria aí. E muitos mais pessoas que vão aparecer pela frente, né? É o povoado Lopes. O povoado Lopes, hein, gente? Vamos ver agora qual cidade a gente vamos escolher aí mais pra frente. Um abraço a todos aí. Gente, estamos aqui com a Maria, ela parece que está bem feliz pela entrega da cesta básica. Está feliz, Maria? Estou muito. Ela está com vergonha, gente, de falar com nós. Olha pra câmera, Maria, fala. Dá um tchau pro povo aí, ó. Tchau. É isso aí. É benção de Deus, né, Maria? Isso, é benção de Deus. Amém.